O vídeo de hoje vai ser um pouco complicado, vai ser meio react, vai ser meio, sei lá, bronca? Vai ser bronca. Aí, eu espero que vocês possam chegar junto aí na conversa de hoje, que vai ser uma conversa um pouco complicada. Existem alguns, eu diria, algumas polêmicas que eu penso muito e oro a Deus se eu deveria entrar ou não. Porque parte do nosso trabalho aqui na internet é educar as pessoas, né? É tentar apresentar o caminho de uma boa teologia a partir da palavra de Deus. Mas tem tanta coisa maluca que acontece por aí, que a gente não pode ficar no conforto apenas do que é propositivo. A gente também tem que trazer os desafios daquilo que é corretivo. No sentido de que a gente precisa corrigir algumas coisas que a gente encontra por aí, porque a gente é... Porque, sim, não tem muito pra onde ir. E hoje eu quero conversar com vocês sobre Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha. Falar sobre isso é razoavelmente chato, porque quando você fala sobre a Lagoinha, você tá tocando em um grande império religioso. A Lagoinha é um grande império religioso. Não só um grande império religioso, é um grande império midiático, profundamente rico, que tem um poder de influência muito grande sobre muita gente. De modo que a Lagoinha e tudo aquilo que saiu da Lagoinha, incluindo o Ministério Diante do Trono, com banda e igreja hoje, aqui nos Estados Unidos, faz com que muita gente que é o meu público aqui, muita gente que é aqui do meu público, ame a Lagoinha, ame o Diante do Trono. Então deixa eu começar dizendo algumas coisas. Eu vou tecer aqui alguns comentários sobre essa grande briga que tá acontecendo agora dentro do que... Eu acho que eu vi isso no Twitter, eu não lembro quem foi que falou, mas eu achei interessantíssimo, que é um ótimo resumo, na Lagoinha Corp. Essa treta imensa na Lagoinha Corp, em que tá rolando processo pra lá e pra cá. Temos André Valadão processando o cunhado pelo uso da marca da igreja. Não sei se você sabe o resumo dessa maravilhosa confusão do nosso Succession, quinta temporada, spin-off Brasil, onde o Felipe Valadão abriu uma Lagoinha Church, há alguns anos, lá em Niterói, expandiu pela região, mas como igreja independente da Lagoinha sede. Quando o André Valadão assumiu a Lagoinha Global, ele quis colocar todas as Lagoinhas debaixo desse controle da Lagoinha Global, mas o Felipe Valadão não quis, e aí o André Valadão tá processando a Lagoinha Niterói por causa do nome, que é que tire Lagoinha. Ou seja, no fim das contas, um grande problema familiar envolvendo dinheiro, fama, poder e tudo mais. Você pergunta onde é que tá a Ana Paula Valadão, e isso tudo faz um tempo que ela abriu uma outra igreja, chamada Diante do Trono Church, aqui nos Estados Unidos. E a Ana Paula Valadão tá no meio aí dessa loucura toda. Por que eu quero comentar? Existe pra mim um problema muito fundamental em tudo isso envolvendo a Lagoinha nesse momento. Eu acho que é isso que muita gente não tá enxergando nesses problemas que envolvem essa briga por marca de igreja. O grande problema fundamental nesta crise que envolve hoje a Lagoinha é um só. É uma crise que envolve a Lagoinha, é uma crise que envolve a Lagoinha Church, é uma crise que envolve a Diante do Trono, é uma crise que envolve praticamente toda a grande igreja na Eupetecostal. E aí é o seguinte, é a crise da igreja ter um dono que não seja Cristo Jesus. Vamos lá, que a gente vai ter uma aula de eclesiologia hoje, bem básica, pra você, que talvez venha de um contexto religiosamente muito complicado e que só agora talvez tenha o primeiro contato com esse tipo de coisa. Então vamos lá. É até bom pra você que talvez seja, tem uns ateus que me acompanham, né? Tem uns ateus que me acompanham, alguns descrentes que vêm aqui, gente que não é cristão e tal, que às vezes é só um pouco interessado no contexto de igreja. E eu quero poder sentar com vocês pra instruir umas coisas bem interessantes, talvez pra vocês sejam novidade. Uma igreja saudável, saudável, uma igreja bíblica, é uma igreja que Jesus Cristo é o dono dela, obviamente, e que tem uma estrutura de governança que geralmente passa por uma assembleia e por uma liderança plural. O que é isso? Uma igreja normalmente tem uma assembleia que possui algum poder. Existem igrejas congregacionais, e igrejas congregacionais são igrejas cuja assembleia toma as principais decisões, ou pelo menos tem o poder final de tomada de decisão. O que é assembleia? São todos aqueles que são membros daquela igreja. Então todos aqueles que são membros de uma igreja, compõem a assembleia da igreja, e aí então eles se reúnem com alguma frequência pra votar alguns assuntos. Igrejas congregacionais, esse é o nome que se dá pra esse tipo de igreja, que tem uma assembleia, que decide algumas coisas, são igrejas que costumam definir salário do pastor, por meio da assembleia, o que fazer com o dinheiro da igreja, por meio da assembleia, certas decisões ou havendo os rumos da igreja, missão, visão, valores, pra onde vai, pra onde vem, a assembleia dos santos, os membros da igreja, tem o controle sobre cada uma dessas coisas. A minha igreja, por exemplo, onde eu sou pastor, tem uma assembleia. Quem decide o meu salário é a assembleia. Os irmãos votam, normalmente votos anônimos, certo? Votam de forma anônima pra votar o meu salário. Não só o meu salário, mas dos outros pastores. Não só o salário dos pastores, mas quem será o pastor? Segundo o estatuto da minha igreja, onde eu sou pastor, todo ano, sempre em dezembro, há uma reunião com todos os membros, onde eles vão votar anonimamente, E se um terço dos membros votarem não para Iago Martins como pastor, eu deixo de ser pastor da igreja. Eu preciso de dois terços mais um dos membros da igreja, ou seja, uma maioria composta, votando sim para o Iago pastor deles, pra que eu continue pastor da igreja. Ou seja, eu não sou dono da minha igreja. Eu não sou o dono. Quem é que pastoreia a minha igreja? A pessoa que a minha igreja votar que quer pastoreando ela. A comunidade decide quem é o pastor da igreja. Nessas assembleias, então, todo gasto da igreja é apresentado. Então, todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, tem planilha para a igreja ver, aprovar os relatórios. Irmãos da igreja têm acesso para fiscalizar os relatórios e tudo mais. Algumas igrejas não são tão congregacionais. Algumas igrejas possuem um presbitério. Aí, no caso, esse é o cenário da minha igreja atualmente. A igreja pode ser congregacional com liderança presbiteral. Ou seja, existe uma liderança que toma as decisões do dia a dia. Decisões que nem sempre vão passar pela assembleia. Qual é a cor do prédio da parede? A gente vai tomar essa, tem que comprar umas cadeiras, tem que passar por assembleia para comprar 20 cadeiras. Coisas que envolvem orçamento baixo, coisas que envolvem a vida do dia a dia da igreja. A liderança da igreja acaba tomando essas decisões e essas decisões são apresentadas para a assembleia em algum momento. Como se a liderança estivesse com o volante da igreja na mão, mas a igreja com o freio de mão. Na hora que a liderança vai por um caminho que a igreja julga que é um caminho de desvio, a igreja puxa o freio de mão e não deixa as coisas irem por um caminho errado. Isso ainda é um modelo congregacional, mas é um modelo congregacional com liderança presbiteral. Agora, existem outros modelos, como o modelo denominacional. O modelo denominacional é um modelo onde você tem uma grande denominação. Uma denominação é onde igrejas locais são sujeitas a lideranças superiores, como no caso, por exemplo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja denominacional. Quando você vê IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, em alguma igreja por aí, você sabe que esta igreja local é governada não especificamente pela sua assembleia ou pela sua liderança local, mas existem graus de liderança. No Brasil você tem o Supremo Conselho, você tem sínodos, você tem presbitério, você tem o conselho local, e você vai prestando contas a essas lideranças superiores. Então se alguma coisa vai errado nessa igreja ou alguma coisa assim, você tem lideranças superiores para poder tomar algumas decisões. Outras igrejas são igrejas multisite, multisite churchs. Uma igreja local que tem vários campi, certo? Um campus da igreja é um local onde ela acontece, os outros campi são os outros lugares onde aquela mesma igreja local se estabelece, há uma liderança local que se coloca ali. Existem muitos modelos possíveis de igreja, mas existem alguns modelos de igreja que não são possíveis, não são bíblicos, são imorais, são indecentes, são altamente doentios. É o modelo de alguém abrir uma igreja para si e ser aquele que tem o poder e o controle total sobre aquela comunidade. Atrelado a isso, há um outro problema, que é a igreja virar uma franquia. Ou seja, você basicamente franquia o nome da igreja para lideranças que queiram guiar de forma quase que autônoma igrejas com o mesmo nome. E aí nesse cenário você tem igrejas que são fundadas por pessoas que têm dinheiro, poder, influência. No estatuto dessas igrejas, essas pessoas são praticamente donos da igreja porque ninguém pode tirá-las da igreja, ninguém pode mandá-las embora porque a igreja é delas. E muitas vezes você tem um contexto de dinastia familiar, onde no fim das contas, quem é o pastor daquela igreja é uma pessoa que vai colocar os seus filhos para pastorearem. Então, por exemplo, você precisa ter o sobrenome Valadão para você ter, ser alguém no contexto da Lagoinha. Porque a Lagoinha tem dono, a Lagoinha sempre teve dono, a Lagoinha continua tendo dono. E o que a gente está vendo hoje? Uma guerra entre donos de igreja. E aí é muito triste, porque nesta guerra entre donos de igreja, você tem pessoas escolhendo o lado. Algumas pessoas estão do lado do André Valadão. André Valadão é a pessoa que quer ter o controle sobre a marca Lagoinha. Você tem o Felipe Valadão, que é a pessoa que quer ter o direito de usar ainda a marca Lagoinha. Aí você tem a Ana Paula Valadão, que chegou agora aqui, descendo o cacete. A Ana Paula Valadão estava pregando no Congresso de Mulheres, na Lagoinha Sede, se não me engano. E censuraram a Ana Paula Valadão, tá? Que é, eu sei que a Ana Paula Valadão é a queridinha de muitos de vocês que estão me ouvindo aqui. Mas desculpa, gente, não tem como defender ninguém nessa briga aqui. Porque na briga entre donos de igreja, todo mundo está errado. Na briga entre donos de igreja, todo mundo está errado. O pessoal começou a defender a Ana Paula Valadão e botaram aqui, olha só a Ana Valadão aqui, que ela está do lado certo aí. Vamos ver. Ele foi um a enfrentar Golias, mas ele levantou um novo exército e foram os discípulos. Vou falar mais uma coisa aqui. Discipulado pode até mudar de nome, né? Igreja pode chamar de church. Metoria pode chamar de discipulado. Mas discipulado já está embutido no salário do pastor. Eu não consigo entender isso. Pastor cobrando. Não é pouco não, gente. Eu tenho coragem de falar aqui. Sabe quando a palavra fala assim, você nem fala e não mencione essas coisas que eles fazem. Você pode chamar de mentoria se você é coach lá no seu escritório. Igreja não é lugar de coach. O pastor Márcio abria a Bíblia, todo culto nesse altar. E ninguém pode acusar o meu pai de ter cobrado um centavo para fazer nada que ele fez na vida dele. Que saudade! Você pode mudar de nome, mas cuidado, porque a existência não pode mudar. E outra coisa, os gigantes são os mesmos. Eles podem estar mudando de nome e fazendo até sociedade com você. Mas Deus está encontrando em cada geração os Davi's que cuidam das ovelhas do seu pai! Do seu pai! Porque para cuidar da nação, para cuidar do povo escolhido, Deus vai contar com o Davizinho que cuida primeiro das poucas. E a gente só preocupa com a igreja grande. Mas Deus está procurando o Davi posicionado sabe aonde? Nem atrás de gente famosa para tirar foto, não. Não é aceitando propósito de salário maior para servir a obra de Deus na maior igreja do momento. Número de gente no altar! Apelo não é nem bíblico. Não tem problema fazer apelo, soltar pipoca. Não tem problema. Mas sabe o que é que significa que a pessoa se converteu? Tem gente que vai dez vezes no altar. Eu tenho um amigo que já foi mais de sete vezes lá na frente. Sabe o que é que faz você entrar no céu? Não é carteirinha da lagoinha, não. O que faz eu e você entrarmos no céu chama fruto de arrependimento. E batismo de multidão não impressiona Deus também, não. Não sei o que, o evangelho está resolvendo. Se eu pegar aqui agora, se você se posicionar no seu que lá, você vai virar milionário. Vou fazer um apelo que agora você sentar Jesus vai ter um monte de gente querendo esse Jesus. Que água que é essa que vocês estão batizando as pessoas? Tem um tanto de evangelho aí. evangelho segundo fulano, né? Eu vou falar aqui para não ofender nenhuma religião, vocês vão entender, mas eu acho que os pastores escrevendo seus próprios evangelhos. Eu espero que não seja verdade, mas estão me falando que estão tremando nos seminários a programação neurolinguística para pegar. Fazendo exatamente os mesmos processos de venda. Sabe esses cursos de marketing? Funil, não sei o que lá, no final da alpite. Você quer Jesus? Gente, vocês acham que o Espírito Santo precisa de programação neurolinguística para convencer alguém? Esse Jesus, essa água de batismo, essa membresia, é inoculada contra o verdadeiro evangelho. Aí, se decepciona com Deus, que na verdade não tem nada a ver com isso. Deve ela cobrar do pastor que está milionário as suas custas. Porque Deus não tem nada a ver com isso, não. E aí, o que acontece? Vira uma multidão de desviados que na verdade nunca estiveram no caminho. Lapada, hein? Lapada. E não é pouca, não. E muito do que ela está falando aqui está falando para o... né? Falando para a parente. O que é que é triste? Uma hora você olha e diz eita, essa mulher é muito corajosa. E assim, é muito loido pensar que a gente está vendo um sermão que está sendo pregado para lavar roupa suja de família em público, né? Foi muito interessante ouvir essas coisas na Lagoinha sobre o problema do apelo evangelístico. A gente sabe que essa cultura de apelo é muito triste sobre o evangelho coaching, sobre o pastor que está milionário às custas, né? É muito interessante que ela pessoaliza bem a coisa, né? Vai cobrar do seu pastor que está milionário às suas custas. É uma lapada inacreditável. Mas agora sim, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Ana Paula Valadão fez parte desse sistema por muito tempo. Se beneficiou desse sistema por muito tempo. Quando decidiu ir para os Estados Unidos e abrir uma igreja nos Estados Unidos e criou a Adiante do Trono Church junto com o marido, claro que ela está usando o nome de algo que projetou-se a partir da Lagoinha também. E que, até onde me consta, também é uma igreja que ela e o marido têm quase que absoluto controle sobre a comunidade. E aí, essa pregação foi tirada do ar. O pessoal boicotou a pregação da Ana Paula. Porque, é claro, a casa do irmão lá na sede do negócio e desce o sarrafo em boa parte da cultura que fez a Lagoinha ser o que a Lagoinha é. De novo, uma cultura da qual Ana Paula Valadão fez parte por muito tempo e que ela bate com o mal gosto. Mas, por algum motivo, ela não se inclui nesse processo porque ela faz parte desse movimento. Você tem outros trechos do sermão dela que são particularmente escandalosos pra mim. Como esse aqui, por exemplo. Eu tô muito brava. Mas eu já sou mãe. E eu não sou mãe de filho pequeno. eu sou mãe de vocês. Eu sou mãe da casa. Eu sou mãe dessa cidade. Eu sou mãe dessa nação. Tem um baú de tesouro que eu enterrei aqui. de óleo caro. De perfume precioso. Tem as minhas cinzas aqui queimadas. E eu desafio qualquer pessoa que me questione. Porque eu carrego essas marcas. O que é que estão fazendo com essa geração? E aí a coisa começa a ficar maluca. Porque você percebe que a briga familiar que se dá aqui é uma briga de pessoas que em certo sentido não são tão diferentes em termos de espírito. Eu sou mãe da casa. Eu já acho isso um problema muito sério. Porque uma coisa é... Eu posso falar pra algumas pessoas no sentido de ser pai espiritual. Mas você faz isso com um pouco de cuidado. Ainda mais numa cultura como a nossa que esse termo ficou tão vulgarizado em que as pessoas chamam o pastor de pai num uso comum onde a gente tem pai póstulo ungido no Brasil o termo pai espiritual ou mãe espiritual tem que ser usado com cuidado e tudo bem. Eu não acho que é horrível usar. O termo é usado na escritura pra falar de pessoas que foram responsáveis pela conversão de outras. Eu preguei o evangelho e fulaninho, ciclaninho se converteu por meio da pregação. Da minha pregação do evangelho eu fui pai espiritual dessa pessoa ou dá pra se usar no sentido de cuidado de discipulado de pastoreio totalmente possível. Sou mãe da casa é um termo você tem que ser tem que ter coragem pra usar pra falar da sua própria casa. Paulo quando usa esse tipo de linguagem Paulo precisou defender o seu apostolado diante de pessoas que falavam contra o seu apostolado. Quando Paulo usou esse tipo de linguagem Paulo usou essa linguagem dizendo ó vocês me obrigam a falar como um louco vocês me obrigam a falar como um louco ou seja Paulo entendia que era loucura ele precisar defender a sua autoridade mas Paulo faz porque foi necessário. Então se a Ana Paula Valadão entende que é necessário estabelecer aqui a sua autoridade sobre a sua comunidade ok não sou eu que vou julgar porque eu não faço parte da treta da comunidade dela mas é uma coisa que você tem que entender que você está fazendo uma coisa muito temerária mas quando ela se coloca eu sou mãe dessa cidade o que que é isso hein quer dizer que ela é a grande mãe espiritual de Belo Horizonte então os vários outros pastores os vários outros líderes os vários outros discipuladores são o que? são sub são mãe desta cidade ela não disse que é uma mãe uma das mães nessa cidade mas ela disse que ela é mãe da nação ela é mãe dessa nação como assim? ela é a responsável espiritual pelo Brasil? como é que é isso? ela é mãe espiritual do Brasil? ela evangelizou o Brasil inteiro? eu acho que não ela discipulou o Brasil inteiro? eu acho que não e digo mais né se você juntar aí toda a história de polêmicas e de escândalos envolvendo o nome da Lagoinha do Diante do Trono ao longo de todos esses anos não só de muita teologia da prosperidade não só de um cenário de neopentecostalismo altamente maluco de unções escalafobéticas de unção do leão de bota com couro de cobra que Deus mandou ela comprar pra pisar na cabeça da serpente e todas essas longas histórias de maluquice que inundaram o Diante do Trono inundaram a Lagoinha e que influenciou o Brasil inteiro por muito tempo é uma postura absolutamente megalomaníaca que explica como é que ela fez parte desse movimento por tanto tempo porque há um espírito de megalomania muito grande aqui ah, eu enterrei um tesouro caro aqui nessa nação eu me pergunto por que que a Ana Paula Valadão não está morando nessa nação? se o tesouro que ela tem enterrado é nessa nação por que que ela foi embora dessa nação? e está morando num país de primeiro mundo ganhando muito dinheiro ganhou muito dinheiro se ela quer ser mãe do Brasil porque é muito fácil ser mãe do Brasil morando em Miami, né? é muito fácil ser mãe do Brasil em Boca Raton na Central Florida no sul da Florida é muito fácil ser mãe do Brasil isso é uma loucura, gente assim e aí você que me acompanha deixa eu te dizer uma parada se pra você isso aqui tem o mínimo de sentido se pra você isso aqui parece minimamente racional cara, desculpa você está num ambiente bíblico muito maluco você está num ambiente teológico esquisitíssimo porque cara o púlpito não era pra ser usado pra isso primeiro que o púlpito de congresso de igreja não era pra ser usado pra briga de família uma briga de família que é motivada pelo fato de todos serem donos de suas próprias igrejas de ter gente que é dono de marca, de branding uma briga por poderio e por controle religioso a partir de um monte de gente que está morando nos Estados Unidos e coordenando a partir de morar aqui no primeiro mundo nesse que eu vou lhe falar meu patrão estou morando dos Estados Unidos minha passagem de volta pro Brasil está comprada em 28 dias 27 dias 26 dias não sei em pouco mais de 20 dias eu estou de volta pro meu Ceará pra trabalhar na minha igrejinha é muito fácil é muito fácil se você é muito rico vim pra cá bom demais mas aí você se põe no seu lugar entendeu? fui procurar uma vida melhor sou muito rico escolhi vir pra um lugar melhor porque uma coisa é você vir pra cá com espírito missionário outra coisa é você vir pra cá ser dono de igreja em Miami isso é moleza e aí ficar dizendo que é mãe do Brasil porque cavou o tesouro não é como cara nenhum de nós é isso tá gente nenhum de nós pode se arrogar algo desse tipo quem quem no Brasil pode se arrogar pai espiritual do Brasil a gente tem papa agora é isso agora o movimento evangélico tem papa tem mapa mama sabe como é que chama papa mulher mamá tem mamá no Brasil agora tem a santa santa na palavra valdão rogar por nós isso tudo é um grande absurdo e aí pastor Iago foi abençoado pelas músicas do diante do trono tudo bem pastor Iago mas eu já ouvi muita pregação boa na lagoinha tudo bem pastor Iago mas tem um monte de homem mulher de Deus na lagoinha deve ter mesmo agora eu não tô falando de cada indivíduo dentro da lagoinha não tô dizendo que Deus não possa usar a lagoinha não tô dizendo que não pode ter música boa no diante do trono sei lá o grande ponto é igreja não pode ter dono ninguém tem o direito de ser dono de uma comunidade local ninguém tem o direito de espolhar crente simples vivendo uma vida luxuosa enquanto o seu povo vive uma vida absolutamente simples a partir do dinheiro que recebe da sua própria comunidade ninguém tem o direito de manchar o nome de Deus de forma tão profunda ao ponto de agora todos os jornais na mídia secular estarem falando sobre o processo de um valadão contra outro valadão por causa de marca de igreja quando a escritura fala que a nossa postura nesse tipo de embate deveria ser de perder você acha que é espiritual a gente mostra o poder do Espírito Santo pro mundo caído quando eu processo o meu cunhado pela marca da minha igreja a gente demonstra o poder do Espírito Santo ao mundo caído quando eu vou num palco de uma igreja em um congresso que tá sendo transmitido em um ambiente religioso multimilionário pra mandar indireta pro meu irmão acerca de um sistema que eu ajudei a construir e do qual eu continuo me beneficiando com a síntese de megalomania gente o movimento neopentecostal não é cristianismo eu olho pra essa parada toda envolvendo Lagoinha André Valadão Ana Paula Valadão cara pra mim tudo isso sou outra religião isso é outra religião é por isso que a igreja presteriana do Brasil por exemplo da qual eu não faço parte mas respeito muito não aceita o batismo que acontece em seitas neopentecostais não em todas mas em algumas maiores se você foi batizado no universal da vida a presteriana não considera que você foi batizado considera que você teve uma outra coisa que não era cristianismo a gente deveria tratar as grandes seitas neopentecostais como outra religião isso não é cristianismo e veja é muito doido porque a gente está tão preocupado com cultura de abuso eu escrevi um livro sobre abuso no contexto de igreja tenho divulgado esses materiais aqui tenho sofrido o peso muito grande de fazer essa autocrítica do meu próprio movimento os movimentos reformados os movimentos conservadores são ambientes de muito abuso espiritual sim também mas cara você não pode nunca baixar a cabeça para a loucura que se estabelece dentro desses ambientes neopentecostais em que tem gente que é dono de igreja dono? cara, isso é um absurdo isso é um absurdo se você faz parte de uma igreja em que a assembleia dos membros não pode tirar o pastor você não está numa igreja que é guiada pelo Espírito Santo se você está numa igreja em que alguém é dono dela que alguém tem total poder sobre ela você não está numa igreja guiada pelo Espírito Santo se você está numa igreja em que as funções pastorais são passadas em dinastia familiar você está num episódio de sucession você não está numa comunidade cristã você quer o meu conselho? se você tem assistido 2D de teologia algum tempo vaza daí vaza pastor, a minha igreja no estatuto da minha igreja é o pastor que manda e desmanda vaza daí pastor da minha igreja o pastor é o dono da igreja vaza daí pastor da minha igreja os pastores é o pessoal que tem o mesmo sobrenome do pastor vaza daí isso não é igreja Deus pode ter te abençoado por essa comunidade aí Deus pode ter te feito coisas boas no seu filho por meio desse pessoal amém Satanás é usado quando Deus quer até o diabo faz o bem na sua vida não foi o que aconteceu no livro de Jó? no livro de Jó o diabo age contra Jó mas acaba que o diabo faz o bem pra Jó porque Deus transforma o mal do diabo em bem? não importa você está em uma sinagoga de Satanás como diz o livro do Apocalipse você está numa igreja que já se corrompeu ao ponto de abandonar Jesus sai daí mesmo que você já tenha sido abençoado por essa comunidade procura a comunidade bíblica que tenha uma estrutura que represente a vontade de Deus não algo que é feito simplesmente pra enriquecer o bolso e dar mais influência pra gente que quer usar o povo de Deus pro próprio benefício pra mim esse é o grande o grande e o profundo problema que envolve tudo nessa treta do Diante do Trono que é o que eu não vejo pessoal discutindo aqui na internet pessoal defendendo a mãe do Brasil que agora eu descobri que eu sou filho da Ana Paula Valadão nunca soube vou pedir pensão sócio-apetiva vejo pessoal aqui defendendo o André Valadão porque no fim das contas você não pode usar uma marca que não é a marca da igreja pessoal defendendo o cara do Felipe Valadão o cara do nome de Tiore maluco não tem em briga de dono de igreja todo mundo está errado em briga de dono de igreja ninguém está certo em briga de dono de igreja todo mundo vai se ver com Jesus quando a igreja que é de Jesus quando tiveram que explicar pra Jesus porque é que tomaram a igreja dele debaixo do próprio controle e é isso e é isso que a gente não podia nunca admitir como parte da nossa experiência de fé mas bom vocês façam se vocês quiserem vídeo de vocês eu sei que esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que faz eu perder uns mil inscritos entendeu faz eu receber um hate miserável as editoras que publicam o meu livro ficam com raiva de mim Iago não pode falar essas coisas porque o pessoal do Diante do Trono da Lagoinha da Neopeteca compra muito livro o pessoal que me patrocina fica bravo Iago mas aí o pessoal não vai comprar as coisas dos patrocínios porque vai ficar criando antipatia vários colegas que são bem relacionados no mundo gospel ficam bravos Iago não vai mais pregar no congresso grande porque o pessoal fica bravo irmão eu não estou nem aí se eu conseguir convencer uns dois ou três no meio desse vídeo aqui a sair de ambientes neopentecostais de abuso religioso porque é abuso religioso tomar a igreja para si como se possa e sua fosse meu irmão valeu a pena vaza vaza desse lugar porque ninguém deveria ter o direito de ser dono de igreja tá bom não se inscreve nesse canal não assina a notificação não dá like em nada eu não quero nem saber eu quero que todos os donos de igreja tenham um encontro genuíno com Cristo e Jesus e se resolvam com Deus mas você que é crente que ama o Senhor e que está no meio dessas patifarias vaza daí eles estão todos jogando com você vaza daí você é só uma massa informe de pagador de dízimo para enriquecer bolso de gente poderosa sai desse buraco e vai achar um lugar em que a pregação não é indireta para irmão em que a pregação não é o estabelecimento da própria autoridade sobre todo mundo mas que a pregação é a exposição do evangelho de Cristo e Jesus da obra perfeita de Cristo onde você sai constrangido pelo amor de Deus pela misericórdia do Senhor tá bom esse é o 2D de Teologia a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira sempre 10 horas da manhã geralmente tem exegese bíblica tem perguntas e respostas mas de vez em quando eu venho aqui para enterrar meu próprio ministério por falar mal de gente poderosa mas é para isso que nós vivemos um cheiro no seu cangote e até a próxima e até a próxima